E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou falar sobre esse pó, que é o pó de banana da Louis Ansi. Vou contar pra vocês um pouquinho, já venho usando há um tempo. Vou mostrar o antes e o depois e o que eu achei. Se vocês querem saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, se você ainda nunca ouviu falar sobre o pó de banana, na verdade ele tem esse nome porque ele tem um tom amarelado. Esse aqui da Louis Ansi tem um tom amarelado, mas bem fraquinho. Tem alguns outros pós que tem um tom mais amarelado, mais puxado mesmo pra amarelo. E ele também não tem cheiro de banana nem nada do tipo, gente. É só por causa da cor. O pó de banana é um pó bem fininho que serve pra selar a maquiagem, serve pra deixar a pele mais sequinha e mais suave. Quando você aplica, você sente a pele bem sequinha, mas não sente aquele seco que fica refuxando, que fica craquelado. Ele deixa a pele bem matificada, bem sequinha e mais uniforme. Deixa a maquiagem mais bonita. O modo de aplicar fala pra você aplicar generosamente nas áreas, principalmente as zonas T, né? Debaixo dos olhos, no nariz e na testa. Deixar por um tempo, enquanto isso você vai fazendo os outros passos da maquiagem e depois retirar o excesso do pó. Diz que não carrega a maquiagem, então deixa a maquiagem natural. Apesar de você aplicar muito pó, não vai ficar com a pele carregada. A embalagem é uma embalagem bem simples e fácil, só que tem um porém. Ela vem com adesivo, né? Tampando os pontinhos aqui pra sair. Na hora que você tira, o pó sobe todinho. Então, você tem que tomar cuidado pra não deixar o pó vazar, porque sai bastante, ó lá. Quase você não vê os buraquinhos. Quais foram as minhas considerações sobre esse pó? Eu fiz duas formas de aplicação. Uma que é a mais comum, que o pessoal aplica bastante pó, deixa por um tempo e depois retira. E a outra eu aplico mais assim, de leve, não aplico tanto pó e depois retiro também o excesso. A primeira, eu fico um pouco sufocada, eu confesso. Na hora que eu vou passar, eu sinto que o cheiro do pó é muito forte e dá uma aflição. Na hora que vai aplicar muito, o pó sobe. Então, assim, eu fico um pouco aflita. E a outra maneira, eu aplico mais de leve, como se fosse um pó normal mesmo. E não sinto esse efeito. Não senti diferença em nenhuma das duas aplicações. Eu senti que a pele fica matificada, tanto de aplicar generosamente, quanto aplicar normal, como se fosse um pó mesmo. Não senti diferença. A pele fica bem sequinha e bem suave. Sabe quando parece até que você passou um hidratante, que você sente a pele mais leve, não fica carregado, ó. E fica bem natural. Senti que não dá aquele efeito de... Quando você aplica muito pó e a make fica pesada, não senti esse efeito. Eu senti que ficou bem natural a pele. Como a própria marca disse, né, eu não senti também que deu um tom a pele, não deixou a pele amarelada, nada do tipo. Senti que deixou a cor da base mesmo, o tom natural da pele, ó. Ficou bem natural mesmo. Em relação ao flash, eu senti que estourou no flash. Eu escureci o quarto, tirei algumas fotos. Vou deixar aqui pra vocês verem. Senti que deu uma estourada. Então eu aplico só no dia a dia, só durante o dia, assim. À noite eu aplico outro tipo de pó. Não aplico esse. E é isso, gente. Eu paguei R$10,00. Foi na lojinha que eu fiz o vídeo. Vou deixar aqui pra vocês os achadinhos de make. Foi R$10,00. Senti que compensou. Eu já venho usando, já tem mais de um mês e ainda tem muito pó. Apesar de eu aplicar generosamente, né, eu aplico bastante, eu senti que tem bastante pó, tem uma durabilidade muito boa. A make dura por mais tempo. Eu não sei se também, por ser inverno, isso influencia também, porque não tá tanto sol, não tá tanto calor, a gente não soa tanto. Mas eu senti que deu uma durabilidade boa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilha aí com as suas amigas, compartilha aí com quem tem a pele mais oleosa, que esse é um bom pó e é baratinho. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.